Música Com investimentos milionários, o Senai Lab, ABC e o Habitat de Inovação fazem parte do Instituto de Tecnologia em Alimentos e Bebidas na Vila Canaã. O investimento realmente é grande e esse é o papel. Essa é a função do sistema FIEG, que através do Senai faz aportes gigantescos, especialmente em suporte para o avanço tecnológico da indústria goiana. Esse espaço que estamos entregando aqui, um deles chamado de Habitat da Inovação, mais o Senai Lab, de alimentos, bebidas e cosméticos, tem como propósito ajudar, apoiar e impulsionar o processo de desenvolvimento e inovação de processos e produtos para a indústria goiana. Desta forma, não tenho dúvida nenhuma, a nossa indústria vai crescer, vai desenvolver e vai ser cada vez muito mais competitiva. A extensão é uma estrutura moderna e com equipamentos de ponta, que atende ao desenvolvimento de soluções em diferentes estágios de produção. Isso é, desde soluções com tecnologias mais acessíveis até a utilização de monofatura aditiva. Nós estamos inaugurando dois ambientes que motivam a inovação das indústrias. As indústrias, nesse momento, além da formação profissional que eles necessitam de mão de obra qualificada, precisam aprender a inovar. E se eles não inovam, eles ficam atrasados em termos de competitividade e em termos de desenvolvimento de novos produtos. Esses dois ambientes que estamos inaugurando hoje servem para isso. São ambientes que nós temos colocado muita tecnologia para que eles melhorem os produtos ou desenvolvam novos produtos. O foco do Senai Lab ABC é se tornar um ambiente propício para a integração de ELOS, do ecossistema goiano de inovação, que hoje atuam de forma desconectada. Já a chamada Habitatis de inovação tem como objetivo a identificação e desenvolvimento de projetos de serviços de tecnologia e inovação entre os Senais do Estado e as empresas interessadas, conforme critérios e condições estabelecidos no edital, no âmbito da plataforma inovação para a indústria na categoria Habitatis de inovação do Senai. As indústrias vão ter oportunidade de, ao invés de ter seus laboratórios, ou muitos que não têm, maquinário apropriado, nós temos todos aqui. Então as indústrias vêm aqui junto com o nosso pessoal, elas fazem os testes que elas querem fazer, desenvolvem produtos, fazem uma série de coisas para melhoria, melhoria da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos e assim, são feitas análises aqui também, que nós temos uma condição de análise muito grande. Então esse Habitatis, o nome já fala, é um Habitatis do desenvolvimento, é um Habitatis das indústrias de alimento, de bebidas e de cosméticos também. Os cosméticos têm desenvolvido muito no estado de Goiás, principalmente Goiânia Aparecida, essa região da Grande Goiânia, e falta eles, o lugar para poder desenvolver, às vezes ideias que vinham no exterior ou aqui mesmo dentro do país, e aqui agora hoje passa a ter isso daqui. É um investimento grande, um investimento que passa aí de quase 15 milhões de reais, que faz parte do nosso investimento de um bilhão de reais que nós estamos fazendo nesses cinco anos. Sendo assim, serão atendidos indústrias de alimentos, bebidas, cosméticos, saneantes, produtos PET, nutroceúticos e indústrias químicas. Só mesmo estando aqui para a gente ter uma noção da grandiosidade de tudo isso, o que imita de verdade uma grande fábrica e indústria. Ali atrás, uma casa de máquinas e aqui um maquinário de ponta, tudo muito moderno, pensado justamente nesse crescimento da indústria. Tudo aqui tem alta tecnologia. A gente vê que é tudo novo, zero, tudo preparado para receber quem vem aqui para aprender e levar todo esse conhecimento para a indústria e também para o cosmético. Vem comigo para eu mostrar mais. Esse laboratório é composto de tudo o que o aluno precisa para aprender de fato, levando toda essa tecnologia para o dia a dia. A gente vê aqui tudo pronto, é uma escola real, é algo que realmente repete aquilo que ele vai encontrar na prática e na realidade do dia a dia. E o nome já diz, Senai Lab, que quer dizer A de alimentos, B de bebidas e C de cosméticos. Uma indústria que vem crescendo muito, principalmente aqui no estado de Goiás. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti